Termina neste domingo, dia 13 de abril, o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Para concorrer nessa fase, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. Depois de confirmar a inscrição no sistema, o aluno deve comparecer em dois dias úteis à instituição para efetuar a matrícula. A primeira edição deste ano teve mais de um milhão de inscrições e o total de candidatos chegou a 527 mil, já que cada um pôde fazer até duas opções de curso. Os cursos do SISUTEC, oferecidos de graça em instituições públicas e particulares, começam de 14 de abril a 12 de maio.